Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Quem são os killers do DBD com mais moda casual de luxo? Você deve estar se perguntando o que seria uma moda casual de luxo. Eu também não sei, mas pesquisando no YouTube eu achei um vídeo muito simplificado de 12 minutos explicando o que seria essa nova tendência de moda. E tudo finalmente fez sentido. Aqueles dois episódios de Esquadrão da Moda que eu assisti quando era adolescente finalmente vão servir para alguma coisa. Obrigado meu rei Arlindo Grunt. Nesse vídeo a moça disse que basicamente para ser moda casual de luxo você tem que ter um moletom por cima de uma roupa comfy. E por mais que essas pareçam instruções simples o Pyfeats precisou de outra fonte de pesquisa para ter certeza de como analisar perfeitamente o estilo de cada killer. Então eu cheguei numa música de funk de Free Fire que explica em menos de 3 minutos e com uma didática que só se compara a de Mário Sérgio Cortella o que seria a moda casual de luxo. A música diz E com menos de 15 segundos o nosso colega Victorano descreve exatamente o que precisamos saber. Casual de luxo é chique e confortável o cabelinho deve estar na régua e tem que estar com a Sense do Tio 9. Eu não sou expert de Free Fire e nem do seu dialeto mas creio eu que Sense seja a sensibilidade da sua mira. Ou seja, aparentemente temos que levar em consideração também killers que se beneficiariam com Crosshair como os de Projétil. Parâmetros definidos, muito obrigado Victorando. No décimo lugar nós temos a musíssima Praga que utiliza uma vestimenta de sacerdote da Babilônia e apesar de ser uma vestimenta de cerca de 700 anos antes de Cristo o uso despojado de joias com bordado de ouro em um robe barra vestido simples e rasgado é a definição de moda casual de luxo. A Praga não anda, ela desfila. A Praga não ensina, ela dá aula. A Praga é a definição do deboche enquanto mantém a postura elegante ao mesmo tempo que casualmente libera líquidos a grandes distâncias pela sua grande capacidade abdominal similar à de um dilofossauro do Jurassic Park. A Praga só não está mais alto nessa lista por se focar mais no luxo do que no casual. Mas isso a gente pode perdoar a nossa sacerdotisa que provavelmente tinha até uma privada feita de ouro de tão rica que ela era. Em nono, nós temos nada mais, nada menos que a nossa encarnação do mal que apostou num look que está muito na moda hoje em dia que é o look de trabalhador. A sua vestimenta lembra um uniforme de mecânico e isso apela bastante para a classe trabalhadora que está muito em alta numa época onde muita gente está desempregada devido aos efeitos maléficos da pandemia. O Miles também parece ter apostado em utilizar uma make de máscara branca porém eu acho que ele aplicou demais pois o seu rosto está totalmente branco similar ao Edward de Crepúsculo. Um look mais pandemia, sabe? Que reflete os efeitos de ter ficado muito tempo sem pegar sol. Miles muitas vezes está com seu cabelo puxado para trás e com gel. Porém, o seu cabelo está completamente desidratado precisando dar um foco aí numa hidratação profunda ou cortar o cabelinho na régua para não ter nenhum problema no quesito hairstyle. Seguindo a mesma trend do Miles vem o Trapper que já aposta num macacão mais despojado passando logo aquela imagem de macho alfa que trabalha nas minas. Nós também sabemos que o Trapper é filho de pai riquíssimo então o seu look de trabalhador que está em alta tira toda aquela coisa de hétero top e se volta mais para um look simples e confortável. O Trapper utilizou-se melhor dos seus atributos físicos do que o Miles não só apostando que o look de trabalhador convenceria de que ele não é um playboy como também deixou à mostra o seu corpo sarado e forjado com trabalho braçal. Por mais que o fitness esteja saindo da alta essa mistura de fitness com o proletário ficou muito bem nele e ele só pecou novamente na make que deixou seu rosto muito branco. Em oitavo, nós começamos a subir de nível com o nosso querido palhaço que já investe no moletom por cima da sua blusa e um girassol por cima da jaqueta que lembra muito o cantor Falcão. Moletom esse que já está alguns números abaixo dele porém, aí que está a inovação pois dessa forma não é apenas mais um moletom comum ele fica numa área cinzenta entre um blazer e uma jaqueta ambiguidade essa que o veste muito bem. O Clown acerta muito em investir também um macacão mostrando que é um homem trabalhador como também o blazer de mestre de cerimônias mostrando que ele não tem medo de introduções e finalmente a sua maquiagem de palhaço bebe muito da filosofia da nova geração Z que ao invés de correr o risco de ser palhaço já se assume dentro do papel de palhaço divertido como um escudo para que se um dia fizer papel de palhaço dizer que ao menos já estava com a vestimenta correta para a ocasião. Depois nós temos o Pyramid Head que segue mais uma linha no estilo Harry Styles sem medo de andar por aí de saia. Esse estilo de roupa provoca a tradicional masculinidade tóxica ao mesmo tempo que questiona ela. A sua saia demonstra os seus glúteos avantajados e apontam para o seu treino rigoroso de perna. Como também sua roupa deixa seus braços fortes à mostra o que valoriza muito bem os seus atributos físicos. A sua máscara em formato de triângulo claramente é uma alusão à indústria de Hollywood onde o que vende é a beleza onde não se liga para a identidade pessoal apenas para a sua imagem. Imagem essa que Pyramid Head entrega muito. Em sexto lugar nós temos a artista que apostou no look de sacerdotisa versão mais humilde o que reflete melhor o casual de luxo. A sua vestimenta, apesar de lembrar os trabalhos de grandes estilistas internacionais tem a marca despojada através dos seus rasgões em lugares estratégicos para mostrar suas curvas de cintura. A Carmina é luxo, mas ela também é casual. Ela é sexy, mas não é vulgar. Ela só perdeu muitos pontos por utilizar aparentes penas de corvos e, na minha concepção, violência animal está totalmente fora de moda. Próximo nós temos a Legião, que aposta em moletons, jaquetas e calças jeans. A Legião aposta no padrão e pode parecer que ela não quis inovar mas sim apostou em seus pontos fortes. As suas vestimentas fazem alusão à vida urbana e rebelde e as suas máscaras com pinturas que remetem à arte moderna englobam a vida do jovem gangster com um ar psicodélico que define bastante a Legião. O sorriso na máscara da Legião aponta para o otimismo que é necessário para sobreviver em tempos tão difíceis como também remetem ao fato de que eles podem estarem alegres e felizes com a desgraça alheia. A Legião pode não ser muito luxo, mas com toda certeza apostou bastante no casual. Em quarto lugar, nós temos o Deathslinger com seu estilo despojado de cowboy. O nosso querido velho da lancha apostou num blazer por cima de uma camisa de botão com um lenço por baixo e um chapéu. Tudo isso para trocar tiros com outros criminosos num sol escaldante. Você consegue imaginar o sofrimento e calor que ele passou em nome da moda casual de luxo. Só dele ser um cabeça branca, isso já colocaria ele em alta somando esse fato à sua atitude de justiceiro e o seu look totalmente à frente do seu tempo coloca o nosso cabeça branca bem alto na lista. Além do fator importantíssimo que foi dito pelo nosso colega Victor Ando pois com certeza o Deathslinger deve ter a sensibilidade do tio 9. Ou seja, por ser um killer de projétil, ele já ganha bastante ponto. O Deathslinger desfilará na passarela e quebrará todos os estigmas de gerontologia e moda em 2022. Em terceiro lugar, nós temos o Oni que adota toda uma estética de carnaval com a sua vestimenta. O Oni está vestido de uma criatura satânica do folclore japonês fazendo uma alusão à sua cultura e uma crítica aos tempos atuais. A sua vestimenta grita casual de luxo. Ele possui ombreiras e uma armadura de couro como também joias de metais preciosos e um talismã no seu peito. E ele também deixa à mostra os seus atributos físicos avantajados se aproveitando do Wave Fitness que por mais que esteja em declínio no caso dele é apostar em demonstrar seus melhores atributos. A sua máscara vermelha contrasta muito bem com as suas madeixas brancas onde o Oni claramente exagerou no laque para acertar em cheio no look mais super saiyajin. O Oni é o típico véio da lancha que muita novinha está procurando e ele não tem medo de admitir isso através do seu estilo. O Oni é viril, estiloso e como podemos ver através dos seus chifres ele não é um animal indefeso. Em segundo lugar, não poderia faltar o playboy psicopata mais estiloso que nós temos o Trickster. O Trickster ele aposta num blazer longo aberto para mostrar sua sensualidade. Além do mais que ele é a epítome do cabelinho na régua com seu cabelo claramente cheio de pomada e produtos estéticos. O Trickster aposta muito no look cyberpunk neon com cores vibrantes da cabeça aos pés sendo bastante apelativo para a geração Z graças aos seus atributos e estilo. O Trickster ele não tem medo de ser taxado de metrosexual. Ele veio da mesma escola do Cristiano Ronaldo e ele até passa do próprio com produtos de cabelo, cabelo tingido da cor da moda e lentes de contato de cor de mel. Além de acertar em cheio na moda casual de luxo. Em primeiro lugar, nós temos nada mais nada menos que o Pinhead. A sua elegância ao vestir esse robe de couro com a saia por baixo, bebe da mesma fonte anteriormente citada de Harry Styles. A sua feição e os mil pregos enfiados na sua face são uma direta alusão ao estoicismo. Filosofia essa que tá muito em alta entre coaches que querem o seu dinheiro, digo, entre criadores de conteúdo no geral. O estoicismo aponta que é possível encontrar felicidade até nos piores momentos da vida e isso definitivamente se conecta diretamente com a tara do BDSM que o Pinhead tem. Se Marco Aurélio dizia que é possível encontrar felicidade até no exílio, Pinhead diz que é possível encontrar tesão no sofrimento. Poético. Pinhead acerta em cheio por ter todos os seus valores e crenças já visíveis no seu look atemporal. Além do fato de que o Pinhead representa um grupo que está muito em alta nesse exato momento. Os Calvos. Para evitar a perda de cabelo e sempre acertar no look casual de luxo, dê um tapa no like, se inscreva e ligue as notificações para não perder o próximo vídeo. Aproveita e clica nesse outro vídeo que tá na sua tela, pois você vai amar. Beba sua água e coma seus vegetais, pois eu vejo vocês no próximo vídeo.